Big Brother reage a pedido picante de Miguel e deixa colegas a chorar de rir. Miguel Vicente desabafou com os colegas do Big Brother sobre o desejo de ter uma noite quente com Bárbara Parada e o Big reagiu. Miguel Vicente confessou que está ansioso para ter uma noite picante com Bárbara Parada. Mas já está a evitar ter intimidade dentro da casa. O que eu gostava hoje era uma suitezinha top. Com vista para o mar para acordar logo de manhã com o mar uma garrafinha ou dois de champanhe. Um fatinho, uma gravata, uma lingerie preta ou vermelha, uma rosa assim no meio das maminhas. Começou por dizer. O casal confessou que não tem coragem de avançar intimamente devido às câmaras e o Big Brother interrompeu o pedido. Eu sou o Big Brother, o seu pedido fica registado, disse, deixando o casal e os concorrentes a chorar de rir. Muito bom, muito bom, disseram.